Com a palavra o vereador Marco. Boa noite mais uma vez. Chegou ao meu conhecimento vários vídeos, vários textos e comentários, tanto por parte da população quanto por parte da mídia e da prefeitura, postados em rede social sobre as taxas que serão cobradas da população do serviço do cemitério municipal. Uma delas me chamou a atenção, além do vídeo feito pelo Maison do MBL, um texto publicado pelo Anderson Dutra e compartilhado por dezenas de pessoas, e que se titula como Ibitinga se tornou a cidade mais cara para se morrer. Essa, entretanto, esse texto do Anderson, correto em quase todos os seus termos, chegou mais próximo de tudo o que ocorreu na Sessão Extraordinária. Diz a publicação. A prefeita Cristina Arantes mandou o PLO 269 de 2019 em 14 de 11 de 2019. Isso é verdade. Para fugir de audiência pública seis dias antes de começar o ano legislativo, ela convocou Sessão Extraordinária. Isso também é verdade. O projeto ainda não havia passado pelas comissões dessa casa e, ao meu ver, não haveria razão para votar na Surdina. A Sessão Extraordinária ocorreu dia 29 do 1 e a primeira sessão ocorre hoje, ou seja, dia 4 do 2, né? Eu mudei o texto dele aqui. Isso também é verdade. Na Sessão Extraordinária não estavam presentes os vereadores Matheus Carreira e Richard de Rosa. Isso também é verdade. Mas não estavam porque não foram convocados. E em Sessão Extraordinária, diferente das Sessões Ordinárias, depende de convocação. Os outros oito vereadores estiveram presentes na sessão que iniciou às 19h e, segundo ele, acabou às 23h15. Isso também é verdade que eu pude confirmar hoje na data. A prefeita Cristina Arantes queria aumentar a taxa de sepultamento de R$ 32,50 para R$ 351,90. Isso é verdade. No entanto, os cinco vereadores propuseram aumentar de R$ 32,50 para R$ 234,60. Isso é parcialmente verdade, conforme emenda número 6, 2020, porque, na verdade, os cinco vereadores aumentaram, sim, de R$ 32,50, mas, na verdade, abaixaram o valor que a senhora prefeita queria. Votou contra o aumento proposto pela prefeita e da emenda dos vereadores, Aline, Marlos e Marco Fonseca. Isso é verdade. Eu votei contra. votaram favoráveis ao aumento dos vereadores, o vereador Miro, o vereador Carlinhos, o vereador Leopoldo, o vereador Tiago. O vereador José Rocha, embora só iria votar em caso de empate, não votou, mas foi o autor da emenda que aumentou de R$ 32,50 para R$ 234,50 a taxa de sepultamento no cemitério. Isso é verdade. O presidente só vota na questão de desempate quando o voto dele é decisivo. Mas não para por aí. Ainda modificaram outras coisas que irão onerar o bolso da população embitinguense. Não foram outras coisas, sim outras taxas. Exemplo, taxa de eximação. Hoje, o jazigo único custa R$ 32,50. A prefeita queria que fosse R$ 1.290, mas, graças à emenda dos cinco vereadores, foi para R$ 821,10. Os vereadores Aline, Maros e Marco Fonseca foram contra e votaram a favor de ficar R$ 32,50. Isso também é verdade. Estou modificando o texto aqui para adiantar, que eu não quero ficar lendo o nome dos vereadores toda hora. Hoje, o jazigo perpétuo custa R$ 441,50. A prefeita queria que fosse para R$ 2.346, mas, em razão da emenda, foi emendado para R$ 1.742,20. Os vereadores Aline, Maros e Marco foram contra e votaram a favor de ficar R$ 441,50. Isso também é verdade. Hoje, o sepultamento custa R$ 32,50. A prefeita queria que fosse para R$ 351,90. Mas, referente às emendas, emendaram para R$ 234,60. Foram contra e votaram a favor os vereadores Aline, Maros e Marco Fonseca para ficarem R$ 32,50. Isso também é verdade. Os preços, segundo o artigo 48, passarão a vigorar 30 dias após a publicação. Isso é verdade. Agradeço a parabenização. Quero repudiar os vereadores autores da emenda. Isso é o que ele diz. Quero repudiar a maldade da prefeita e enviar esses projetos que pretendem deixar Ibitinga como a cidade mais cara para se enterrar e, conscientemente, morrer. Isso é o que também o texto diz. Eu entendo de sepultamento de cemitério e não quiser audiência pública, como Marco Fonseca pediu e que temia o debate. Realmente, eu pedi audiência pública, disse na discussão do projeto que não era apenas o valor que me incomodava. Os valores estão fora da realidade. Eu também concordo com quem assinou aqui, assina Anderson Dutra. A defesa do Executivo, a partir de agora, quem está falando sou eu. Eu escrevi para sempre que eu tenho apenas 10 minutos. A defesa do Executivo, no meu ponto de vista, em comparar Ibitinga com grandes centros urbanos e também de não falar sobre o valor atual cobrado, é uma forma de tentar enganar a população sobre o que, na verdade, vai mesmo meter a mão no bolso do povo ibitinguense. Uma das principais funções do vereador é de fiscalizar os atos do Executivo, votar em projetos próprios da Câmara ou de autoria do Executivo, além de sugerir matérias de interesse público, mediante indicações, projetos e moções. Os parlamentares também podem apresentar requerimentos aos mais diversos órgãos, solicitando informações que os auxiliem no trabalho e fiscalização. Sr. Presidente, eu não pedi autorização de falar no meu lugar e sentado. Peço desculpa. O projeto aprovado tem 50 artigos, mas não era apenas, como eu disse, os valores, o valor do aumento que me fez votar contra. Tem vários artigos subjetivos e vagos no projeto aprovado nesta Casa por 4 a 3, que também não concordo. Eu disse isso também. Artigo na defesa do projeto, do meu voto contra. Artigo 9, 15, 17, 19, 22, 23, 26, do 26 ao 28, 30 ao 33, 34, 37, 42, 44, 46, além do 47 e 48. Esses que eu citei são subjetivos, vagos ou mexem com o bolso da população, e eu disse que precisava de audiência pública para ouvir. Não quis a senhora prefeita que o projeto chegasse à população através da audiência pública desta Casa. Ela realizou uma audiência pública com meia dúzia de gatos pingados às 14 horas, sendo que sempre a Prefeitura realiza audiências públicas às 18. Ouvindo os munícipes, funerárias e funcionários do cemitério. Foi isso que eu pedi. Vamos ouvir a população, ouvir as funerárias, ouvir os funcionários do cemitério que entendem que vivem aquilo. Justificar o injustificável. Acabei de ler uma publicação da senhora prefeita. Quantas públicas não podem nem devem ser maior que a realidade do seu povo? Não sabem quanto custa jazigo? Eles não sabem. Foi dito aqui na reunião, na sala, 300 reais. Narrado foi dito 1.500. A senhora prefeita publicou agora 2.500. E eu disse que custava 3 mil. Isso, a audiência iria aprovar. A lei entra em vigor após 30 dias de sua publicação. Hoje, até a lei valer, você gasta R$ 32,50 do sepultamento, mais R$ 32,50 do jazigo provisório. Com a lei, passa R$ 234,60 o sepultamento e R$ 821,10 o jazigo. De R$ 65,00, de R$ 65,00 para R$ 1.055,70. Além disso, como eu disse também na discussão do projeto, tem o preço do serviço funerário, com caixão, tanato, etc. A isenção sempre existiu. A principal condição é a pessoa ser beneficiária de programas sociais. O auxílio para indigente ou pessoa vulnerável já existe. Ninguém vai deixar de ser enterrado. Mas sim, se não pagar, será protestado. É isso que vai acontecer. As pessoas não tinham R$ 65,00. Agora, não terão R$ 1.055,00. A minha explanação é até um pouco longa. Quero resumir em poucas palavras meu pensamento. O povo de Bitinga não merece isso. Quero dizer que cada vereador aqui votou com sua convicção. E a única coisa que eu pedi, tanto na reunião, quanto na defesa do projeto, antes do intervalo e posteriormente da votação, era que se houvesse audiências públicas, audiência pública, para se esclarecer todas as dúvidas. Até hoje tem requerimento de vereadores, como o vereador Matheus, o requerimento 19, o meu requerimento 20 e tantos outros. Eu e o vereador Mário tínhamos pedido que se fizesse o levantamento. O problema do cemitério realmente não é de hoje. Mas não é votando um projeto. Seis dias antes de começar o ano legislativo. Um projeto que foi apresentado no meio de novembro, diante de recesso no mês de janeiro. E que não passou pelas comissões, é que a gente vai chegar no denominador comum. Eu estou esperando a senhora prefeita promulgar essa lei, publicar essa lei, para que eu possa fazer as emendas. E aí sim, as comissões dessa casa poderão trabalhar em audiência pública. Meu muito obrigado. Obrigado.